É o programa Dedo de Prosa 18 anos no ar, o primeiro do Brasil, voltado para a terceira idade, reunindo a família em torno da televisão, nós queremos que você tenha um Natal abençoado, cheio de alegria, pode ser simples na ceia, pode ser simples no presente, mas o que não pode é deixar o espírito natalino verdadeiro, que é Jesus renovado no seu coração, a sua fé viva em Deus, sempre presente em todos os dias do ano novo e principalmente nesse Natal agora, as famílias reunidas para celebrar, para festejar esse aniversariante maravilhoso que é Jesus Cristo, o Salvador, nosso Rei Maior. Viva essa turma boa do INSS e da Receita Federal! O que é que a senhora dá assim, desesperada com a mão assim pra mim? Vem, 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 vem. É pro senhor vim cá saber de que incrível coincidência, senhor Juarez. Eu tenho só um casal de filho e o filho chama Lúcio e a filha chamou Neida e ela chamou Neida. Aí eu fiquei muito feliz. Aí eu fiquei muito feliz. Meu coração já tava saindo pela boca aqui, ué. Não, eu sou Juarez, fica emocionado. Nós não combinamos de fazer um programa tranquilo, de paz, de alegria. O meu coração tava saindo na boca, na senhora do desespero aqui. E isso não é importante, né? Mas claro que é, ué, eu tô falando é por isso. Primeiro ela veio com toda a honra pra mim e falou que chamou Neida. E aí depois eu quero falar com o senhor, que é uma pessoa tão importante. Vou falar como a senhora faz agora. Vou procurar alguém pra tirar a minha pressão aqui. Porque subiu demais. Vem cá, dona Neida. Dona Neida é carinha conhecida, já veio aqui no nosso programa. Já. Já vim com asas aqui duas vezes. É, a senhora também gosta de cantar, né? Gosto. É uma cantadeira. Cantadeira. A senhora nasceu onde? Belo Horizonte. Ah, da capital. Então é isso. E a senhora tem quantos anos? 88. 88, dona Nicinha! Mas passou pó de arroz pra mim aqui. Não, não passei nada. Dona Nicinha, olha aqui as trincas dela tem pouca demais, ué. Como é que a senhora trabalhou onde? Na Toro Central. É? Em Norberto Cavalcante. Beleza. E a senhora, desde a outra vez, sua vez, que já tem tempo já. Mas a senhora tem aquele semblante, assim, feliz sempre, só fica sorridente? É assim? Mesmo que você tá triste, a gente fica sorrindo. É? Gosto muito de sorrir. Quando a senhora passa dificuldade, assim, uma tristeza, a senhora fica sorrindo também? Aí eu peço a Deus, se ele vai dar essas coisas, precisa só das minhas necessidades. Ah, sabedoria! Também 8.8, né? É, isso aí. Tirando o susto que a dona Nicinha me passou, viu? Ficou feliz comigo, tá vendo? A senhora, presta atenção. Vem cá, vem cá, vem cá, desespero, Renato. Ficou doida. Mas é porque é assim, né? O nome da filha dela, a Neila. Ela traz saudade, né? E a senhora já teve muitos filhos? Tive 10, morreram dois. Tem oito, viu? 10? Só também não era fácil, não, né? Beleza. Morreram dois, oito estão vivos? Os oito estão vivos. E já é viúva? Sou viúva. Que bacana. Tem uns homens ali, depois eu vou prossear com eles ali também, porque a maioria dos grupos que vem aqui de mulheres, né? Os homens, minoria total, mas hoje tem muitos ali, ó. Tem dois, quatro, seis. E o resto, tudo mulher, né? Isso é que as mulheres estão vivendo mais, elas convivem mais, fazem mais atividades. Você que é homem, presta atenção, viu? Entre o Ano Novo aí, fazendo a caminhada num grupo de terceira idade e viajando também. Viajar é bom demais, né? Trocar roupa da alma. E viajar pra Caldas Novas, nos hotéis do Grupo de Roma, aí é uma beleza. Água quente. Mas no verão, tem piscinas naturais com água não quente lá nos hotéis do Grupo de Roma. Piscinas naturais. Eles preparam tudo pra você com muito carinho. O que você tá esperando pra ir com a família pra os hotéis do Grupo de Roma? É um parceiro do Dedo de Prosa nos eventos, no rádio, na televisão. Liga lá, 0800-648-9800 ou de roma.com.br. Ô, padre Vinícius, vamos falar mais do Natal aqui. Vamos lá. Tem muitas famílias que ficam o ano inteiro longe. Às vezes, hoje, com o WhatsApp, com as redes sociais, elas se aproximam mais. E aí, ficam o ano inteiro separados. Irmãos, pais, parentes, etc. Chega no Natal. Eu já vi muito caso assim. Chega no Natal. Ao invés de celebrar o Natal, o verdadeiro espírito do Natal, eles começam a discutir coisas de família. E aí, às vezes, até dá uma brigaiada danada. Não pode isso, né? Eu acho que esse é um problema muito sério. Porque nós vamos fazendo um caldeirão em que estão aí os componentes para que a coisa não dê certo. Não viveu o ano inteiro bem e não conviveu. Reúne todo mundo junto numa situação extraordinária, fazendo de conta que as coisas estão bem, sendo que tem muita coisa que ficou represada, muita coisa que não ficou bem resolvida, muita coisa que está precisando de ter uma solução, um afeto, um diálogo. A questão do diálogo é fundamental. E ainda outros elementos. Porque vêm outras pessoas, vêm os agregados que a família vai pegando e ainda misturam uma cachaçinha a mais, três latinhas de cerveja a mais. Então, como eu falei, é um caldeirão. Então, vão constituindo todos esses elementos para estragar com a festa de Natal. E tem gente que fala, não, não gosto do Natal. Não, não é que você não gosta do Natal. É uma brigaiada, o Natal, ela é em casa. É que você não prepara um momento bom e importante. É claro que encontro de família é sempre uma oportunidade para também aflorar certas coisas como essa que você está dizendo. Mas se a gente prepara bem, se a gente cuida, se todo mundo sabe que a família não gosta de amigo oculto de roubar. Vai fazer amigo oculto de roubar. Sabe que é amigo oculto de roubar? Não, não. Você é novo para mim. Amigo oculto de roubar? Amigo oculto de roubar. Isso é um perigo se isso chegar lá em Brasília, hein? Não é, gente? Nesse ano, nós temos que tomar cuidado com isso. Não, é um modelo de amigo oculto. Não vamos ensinar isso, não. Vou ensinar. É um modelo de amigo oculto que as pessoas, cada vez que vão sendo sorteadas, elas podem tomar o presente que elas quiserem dos outros que já receberam. Ah, esse daí eu sei. Quem ensinou isso lá em casa? Isso aí eu sei. Pois é, mas já começa com uma coisa que vai gerar dificuldade. Tem família que gosta. Você fala assim, sabe que não gosta desse tipo de amigo oculto? Vai fazer? Vai sair todo mundo magoado, põe criança junto, a criança começa a chorar, aí o primo fica com raiva porque fez meu filho chorar, não sei o quê. Nossa! Acabou com a festa. E isso é um instrumento do pau quebrado. É o caldeirão que eu estou te falando, que mistura tudo, os elementos necessários para a gente ter uma confusão em vez de uma festa de Natal. Ou seja, antes de preparar o Natal, a gente fica falando aqui, brincando, mas isso é mais comum. É coisa muito séria. O senhor que é padre e que escuta isso o ano inteiro. E que tem família também. E também. Tem família bem falado. Mãe, irmãos, cunhado, primo, prima, essa família que eu tenho. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Clara, né? Oi, mamãe querida. Ô, dona Clara, uma figura maravilhosa, serena, tranquila. Teve lá em casa, lá, vendo o meu fogão a lenha lá, né? Exato. Um abraço para ela também. E para... 87. 87. Mamãe está com 87. E como é que chama? E a Cid, a Cid Cleia, lá de Jequitaí. Cid Cleia, de Jequitaí, né? Que acompanha ela. Isso, a menina fantástica. Fiquei muito feliz de recebê-los lá em casa. Mas, então, isso é muito comum. O senhor ouve muito. Infelizmente, muito comum. E é mais comum do que a gente imagina. Exatamente. Não, e muitas famílias vivem esse momento com tensão, com preocupação, com medo. Algumas famílias com dificuldade para se organizar e para se reunir, pensando, ah, meu Deus, será que não vai acontecer alguma coisa? Ou, às vezes, esquecem sem querer de convidar certas pessoas justamente para evitar que os problemas aflorem. Oh, nem pensei, nem lembrei dele. Pois é, que pena. É o primeiro da lista, sem cortar. Exatamente. Então, eu acho que nós aqui, nessa antivéspera do Natal, é tão importante pensar que nós precisamos preparar. Não é só ver quantos quilos de carne, mas como nós vamos organizar para que seja um bom encontro de família. Não vamos deixar para lavar a roupa suja na hora da festa. Pois é. Na hora da festa, tem que estar com a roupa lavada, passada, engomadinha, só para festejar e não para lavar nessa hora. Muito bem. Padre Marcos Vinícius Maciel, olha aí, ó. Não é? Aqui a gente gosta de fazer um programa bem no pé do fogão, né? Bem o que é a realidade, a verdade das famílias, né, dona Anissinha? Aqui a gente não maqueia nada, não. A única maquiagem tem é do apresentador pó de arroz e da dona Anissinha, né? Ai, senhor Jorge. Só está usando pó de arroz? Não, senhor Jorge, me falaram que isso aqui é igual passar massa na parede. Você vai passando, vai passando e vai cobrindo as rugas. E depois a gente se representa, assim, com essa pele de pêssego. Gente do céu. O problema é quando a gente vai tirar, né, dona Anissinha? Vira um maracujá mucho. Ah, mas não interessa, o importante é estar feliz, senhor Jorge. É estar achando que está bonito, né? Isso aí. A hora que a Cristiane passa o pó de arroz lá, eu chego no espelho e falo assim, bonitão da mamãe. Pois, gente, precisou de peças Chevrolet para o seu carro Chevrolet em Belo Horizonte em um só lugar. Um distribuidor autorizado de peças Chevrolet que desde 1951 essa empresa está no mercado. Então, você pensa a solidez dessa empresa. Ascioli Peças Chevrolet. Aliás, eu quero aproveitar essa época do Natal, mandar um abraço para o João Ascioli, para a esposa, para toda a família e toda a equipe do distribuidor Ascioli, que fica na rua dos Goitacazes, 1872, no Barro Preto, aqui em Belo Horizonte. Você que é do interior de Minas Gerais, vem na capital, peça Chevrolet lá no distribuidor Ascioli. Telefone 2576-1150, está aí na tela para você, 2576-1150. Tem alguém que mandou uma mensagem de áudio, dona Anicinha. A Tatiana está comandando isso. Olá! José Aranha e Maria Imaculada, assistindo o programa de vocês aqui de Brumadinho. Abraços a todos. Um abraço, Brumadinho, Minas Gerais. Pertinho de nós. O José Aranha e o nome dela é? Maria Imaculada. Maria Imaculada, né? Lá em Brumadinho, ou terra boa, no pé da serra do Curral, assim, você que é de outras cidades do Brasil, não conhece, é pertinho de Belo Horizonte, aqui Brumadinho. Que fumaceiro, nossa senhora. E tem outro áudio da Maria Claudete de Campo Grande. Campo Grande. É, Maria Claudete. Ô, Claudete, fala conosco. Oi, Juarez, aqui é a Claudete, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou assistindo o seu programa. Opa! Parabéns. Dá um abraço na dona Anicinha também. Vou dar um abraço nela agora. Obrigada, dona Anicinha. Tá de aventar o novo, que ela ganhou esse mês agora. Eita, Anicinha. Só parece criança. A gente volta já. Um abraço. Eita. 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 Legenda Adriana Zanotto